Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. Você quer aprender a passar gesso liso no teto da sua casa? Aí ó, usando uma desempenadeira de aço? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está passando gesso liso. Você pode estar passando na parede da sua casa ou até mesmo no teto usando uma desempenadeira. Beleza? Aqui eu já comecei a passar, está vendo ali ó? Então, vou mostrar para vocês aí de um jeito simples e fácil. Beleza? Então, simbora para o vídeo galera. Então pessoal, para vocês verem aí ó, olha aí ó. Já comecei a passar o gesso liso no teto. Está vendo? Aí aqui tem uma parte que eu deixei para ele estar mostrando para vocês. E é muito fácil pessoal. Então, para a gente estar fazendo aqui ó, esse nosso gesso liso. O que eu fiz aqui pessoal? Aqui ó, que tem nosso bote com água, tá? E para nós estar aí deixando nosso liso. Nosso gesso, longe de umidade aí pessoal. Eu estou usando esse produto aqui ó. SOS gesso. É um hidrofugante para gesso, tá? Ele é permeável à água e permeável a vapor. O que é permeável à água e o que é permeável ao vapor? Se haver infiltração de água pessoal, esse SOS gesso vai fazer com que o seu gesso não manche. E se haver infiltração, ele vai fazer com que essa água fique em forma de vapor, entendeu? Uma tecnologia alemã muito top. E vai ajudar você demais aí a deixar seu gesso impermeável. Top demais. Ó, com um litro desse aqui pessoal, você faz em média 40 litros de água. Então aqui eu vou estar usando meio litro deste, do SOS gesso. E um bote deste de 20 litros. Acompanhe comigo aí para vocês verem. Então pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o SOS gesso aqui ó. Ó, você pode estar usando esse produto aí na fabricação das suas placas, tá? E pode estar fazendo a instalação dela aí, até em parede úmida, seguindo o procedimento aí de como é feito. Tá pessoal? Top demais. Que não vai deixar a sua parede estar manchando, tá? O gesso. E lembrando que o gesso é um tipo de ar condicionado ecológico. Porque você fazendo uma parede quente, a sua casa vai ficar mais fresquinha. Mas para isso tem que usar o SOS gesso, tá? Então aqui como é que é o produto, para quem não conhece ó. Ele é bem vasto, bem grosso aqui ó. Então nós vamos virar metade desse produto aqui, aqui no borde ó. Se você não tiver uma batedeira, você pode estar mexendo com a mão mesmo. Mexa em torno aí de uns dois minutos. E aguarde um pouco, mais uns dois minutos para você estar utilizando. E você pode estar trabalhando tranquilo com o seu gesso. Então pessoal, nós vamos pegar um pouco dessa água aqui ó. Que foi misturada aí com SOS gesso. E vamos pôr um pouco dela aqui na vasilha. Vira um pouco. Agora a gente vai polvilhando o gesso por cima, tá? Assim ó. Aí assim que você colocou o gesso, viu que o gesso está na espefície da água. É só aguardar ela dissolver toda aqui, molhar toda, para você estar mexendo só uma parte só. Não pode mexer tudo, tá pessoal? Mexe uma parte que você vai usar, depois você mexe outra parte. Você observou que o gesso molhou tudo. Aí você vai mexer só uma parte, igual eu falei com vocês. Mexa bem, mexa bem uma parte. Porque enquanto você usa essa parte de cá, a parte de cá vai engurecendo aos poucos. Para dar tempo para você estar gastando. Depois de mexido, é só você aguardar um pouco da homogenização aí do gesso. Ele ficar no ponto para estar passando a parede. Vou mostrar para vocês como é simples estar passando o gesso usando uma desepenadeira. A desepenadeira que eu estou usando é essa aqui, ó. Então pessoal, a massa já está bem homogêita. Olha para você ver, ó. Ela vai ficar desse jeito, ó. E já pode ser passada lá no teto. Vem comigo e eu vou mostrar para vocês. 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 Está vendo, pessoal? Como é um pouco cansativo. Mas não é difícil. Você usa a desepenadeira de aço. Depois que você passou, você só vai conferindo algum lugar que você vê que tem a ondulação e vai preenchendo e segurando a desepenadeira assim. Você passa, você passa, abaixa ela um pouco e puxa, depois levanta e abaixa ela um pouco, levanta e abaixa ela. Top, né? Depois de você ter passado o gesso no teto, aí você vem com uma desepenadeira só para estar tirando aí os excessos. Assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Feito isso, agora é só a gente estar fazendo a queimação do gesso. Que é um jeito simples e fácil que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, para nós estar finalizando o nosso teto aí ou até mesmo parede, se você desejar, o que é que você precisa fazer? Para ficar uma massa bem homogênea, uma massa fácil de aplicação, bem lisinha, você precisa estar usando esse produtinho aqui, pessoal, ó. SOS Gesso Liso Perfect Finish. É top demais. Esse aqui é um retardante de gesso, que ele vai dar mais pega no seu gesso, deixando o seu gesso lisinho e fácil de aplicação, tá? Muito fácil manusear, tá? Esse 25 ml você faz equivalente a 36 litros de água. Top demais. Então, eu vou mostrar para vocês aí, ó, como é fácil vocês estarem utilizando esse produto. Ó, aqui, ó, olha como é que ele é. Ó, bem líquido. Tá vendo, ó? E a gente vai colocar ele na água aqui, vem comigo. Então, pessoal, aqui nessa vasilhinha tem 5 litros de água. Então, eu vou estar colocando meia tampinha dessa. Meia tampinha, para mim, vai ser suficiente para dar homogenização, tá? Na nossa massa, para ficar mais fácil para aplicação e ficar uma massa mais lisinha. Você coloca, mete. Lembrando que esse procedimento você pode estar fazendo em geral, paredes, tetos, entre outros, tá? Esse produto aqui, pessoal, você encontra aí no site www.escutovelha.com. É um produto da Dry Labs, esse é SOS Gesso Liso, até mesmo o SOS Gesso, tá? Você compra pelo site, pode estar usando o meu cupom WESLEY5, para você ter 5% de desconto. Não esquece de estar colocando o cupom na hora da compra, beleza? Então, vem comigo. Vamos molhar tudo, depois a gente mexe em uma parte. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, para vocês verem, o teto está finalizado aí, ó. Tá vendo aí, ó? Top demais. Agora, você não vai estar colocando as molduras de gesso, não é? A simalha aí, o sanca. Aí, vai ficar top demais. Show de bola. E aí, vai ficar top demais. 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 Tchau. Tchau. Então pessoal, o resultado é esse aí galera, olha como é que ficou aí o nosso trabalho, teto finalizado tá, o acabamento top demais que ficou ó, pra você ver que você mesmo pode tá fazendo a sua casa ó, deixando seu teto muito bonito, show de bola né. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa aquele like, compartilhe na rede social com seus amigos, compartilhamento e os seus likes é muito importante pra mim e pro canal, beleza galera. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu pessoal. Tchau.